Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos mostrar como aproveitar a palha do milho, tá? Isso aqui, como que eu uso? Eu uso para os agapornes fazerem o ninho deles. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aí no canal, curtir o nosso vídeo, ativar o sininho para receber as próximas notificações e vamos lá. Isso aqui, gente, o que que eu faço? Eu não compro isso aqui. Às vezes passo o caminhão aí, para quem viu o vídeo do milho, ele vende o milho com essa palha e sem a palha. Quando ele passa e tem a palha, eu peço com a palha, mas a maioria das vezes ele passa sem a palha. Isso aqui eu não compro. Eu sou aqui de Campinas e tem um lugar ali na John Boy Don Lope, para quem é de Campinas e conhece. Na altura, mais ou menos, ali tem um supermercado, não lembro que supermercado tem ali, mas tem um supermercado ali na John Boy. E isso aqui, eles jogam tudo fora. Eu chego lá e eu peço para eles, se eu posso pegar um pouco. Eles deixam, gente. Então, isso aqui, ó, eu não paguei nada por isso aqui. O que que nós vamos fazer com isso aqui? Eu vou colocar isso aqui, eu tô tirando essas pontas aqui só, para eu ficar só com a palhinha. Isso aqui eu tiro tudo. Eu uso isso aqui para colocar na gaiola dos Agapornis, porque eles vão fazer o ninho deles com isso aqui. Então, como é que a gente faz? Se vocês quiserem tirar esse caroço aqui, vocês tiram. Se vocês não quiserem, não precisa. Eu tiro porque eu acho melhor. Vamos lá, vamos lá. Antes eu usava feno. Para quem acompanha o canal, já viu que eu tenho cavalo. Então, o que que eu fazia? Eu ia lá e pegava feno. O que acontece? Virava uma bagunça isso aqui. Eles batem as asas, eles vão do lado para o outro e a feno para tudo quanto é lado. Foi quando eu preferi começar a usar o milho, a palha do milho. Eu jogava fora mesmo, aí eu fiquei pensando, será que eles usam, será que eles não usam? Eu coloquei na gaiola e deu certo. Como que vocês vão fazer? Vocês vão separar aí a folha aí, a palha no caso. Eu estou com um monte aqui, eu vou fazer um pouquinho de cada vez. Está aqui toda a palha. Você vai pegar a palha. E vai ferver. O porquê ferver? Primeiro, eu peguei no lixo. Tudo bem que era um lixo que só tinha palha de milho e cana. Mas eu peguei num lixo. Segundo, se tiver alguma bactéria, alguma coisa, um fungo, gente, qualquer coisa parecida, eu fervendo essa palha vai matar. Então, nós vamos pegar, por exemplo, esse tanto aqui. Em uma panela com água. Nós vamos dar uma fervidinha nisso aqui. Não é para cozinhar, gente. É só para dar uma fervida, tá? Nós vamos dar uma fervida. Eu vou colocar mais água aqui, mais palha, porque eu estou com bastante casal de agaporn e querendo fazer ninho já. Eu vou colocar mais um tanto de água aqui assim e vou colocar mais palha. E já volto aí para mostrar para vocês o próximo passo. Voltando aqui, eu coloquei mais água e coloquei mais palha. Eu vou esperar isso aqui ferver. Dá uma fervidinha. Ainda sobrou mais palha aqui, que não coube dentro da da panela. Isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui eu vou ferver ainda. Mas isso aqui já dá para mostrar para vocês. O que vocês vão fazer? Ferveu? Ferveu? Eu vou passar na água corrente da torneira para tirar qualquer coisa que tenha e para ajudar a esfriar também mais rápido. e vou colocar no sol. O porquê colocar no sol? Para poder secar. Ah, mas por que secar? Eu não posso tirar daí de colocar lá no... na gaiola para eles? Não, gente. O porquê? Primeiro, vai estar molhado. Vai estar molhado. Eles vão pegar essa palha molhada e vão levar dentro do ninho. porque a intenção disso aqui é eles poderem fazer o ninho deles. O que acontece? O ninho é de madeira. Você vai estragar seu ninho. Mas o mais importante não é isso. Você tem que pensar que isso aí vai estar molhado dentro do ninho que é fechado. O que acontece com uma coisa molhada em um lugar fechado? Embolora. Agora, imagina um ninho embolorado com um filhote lá dentro. Não dá certo. Ninho embolorado com um filhote dentro é doença. Se eu não me engano, o nome da doença mais comum nesse caso é a candidíase. Eu não sei. É uma que fica com o bico branco. Então, depois disso aqui eu vou lavar. Coloquei o resto que faltava aqui e os que estavam lá eu coloquei aqui dentro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lavar. Eu solto as folhinhas as palhas e lavo. Eu tenho essa frigideira aqui e eu vou colocando as palhas tudo dentro da frigideira. Isso aqui, gente, vocês não têm necessidade de fazer, tá? É que eu gosto de fazer isso mesmo. Aí você me pergunta por que que você não faz isso antes de ferver? Porque tem algumas sujeiras eu tentei já fazer antes de ferver. O que acontece? Ela não solta. Depois que ferve parece que ela solta mais rápido, mais fácil. Aí, ó, ela fica limpinha, ó. Mas isso eu reparei que acontece quando você ferve primeiro e lava depois. Por isso que agora começa a ferver, como eu já falei, e depois eu lavo. e vamos lavando, lavando, lavando. Pra esse vídeo aqui não ficar muito comprido, já que eu só vou lavar mesmo, eu já vou dar um stop aí e quando eu for levar lá pra secar, eu volto a filmar. andando aqui com a minha palha. Infelizmente eu demorei, o sol já passou, mas não tem problema, só significa que vai demorar um pouquinho mais. Não dá pra ficar aqui segurando também. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui. eu tombei isso aqui pra escorrer a água, vocês podem ver que tem só um pouquinho. Eu vou deixar aqui, gente, pra secar. A hora que tiver bem sequinho, bem sequinho, bem sequinho, eu vou pegar isso aqui, um punhado assim, mais ou menos, e só vou colocar dentro da gaiola dos agapornos. Mas isso aí eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou deixar aqui. Não sei se eu vou conseguir terminar isso hoje, né, mas independente, eu só coloco aí a outra parte pra vocês verem a palha sequinha, certo? Não tem segredo. Você vai pegar a palha, vai ferver, vai lavar e vai deixar secar. Secou, você põe pros agapornos. Aí, gente, já fui lá pegar a palha, acabei esquecendo ela lá fora, ó, mas até esturricou. De tanto que secou. Mas, ó, ela tá seca. Ela tá sequinha. Agora, isso aqui a gente vai oferecer pros agapornos. Como oferecer? Você só vai pegar ela. Só vai pegar. Pega uma quantidade aí. E põe aí na sua galhão. Pode colocar bastante. Eu vou colocar um pouquinho agora em cada um, depois eu ponho mais. tchau, 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 tchau. Você vai colocando ai, eu vou ver se algum sai para pegar, para vocês poderem ver. Tem um espiando ali. Tem um espiando ali. Tem um espiando ali. Tem um espiando ali. Ali agora ele desfia a palha e leva pra mim. A gente vai fazer isso agora que eu tô aqui, eles não gostam muito quando eu fico parada na frente das gaiolas. Mas é isso aí, você deixa a palha lá, eu vou ver, vou terminar de colocar as palhas. Se ele começar a pegar, eu filmo pra vocês. Se ele não pegar, já vou fechar o vídeo por aqui. Deixa seu like se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e até a próxima. E aí 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 E aí